E aí que lembro beleza né estamos de volta com mais um vídeo no canal e galera dessa vez na continuação de trying 5 galera estamos aqui no fase 11 cavernas de pedras preciosas mano chegamos aqui nessa caverna vamos entrar mas antes de mais nada não esqueça deixa seu like e se inscreva no canal se você não for inscrito e compartilha o vídeo nas redes sociais com os amigos que ajuda bastante canal tá bom então bora lá velho vamos iniciar aqui velho Nossa Senhora que louco caverna é cheia de joias Nossa que louco o lagarto ali ó isso não é que nós podemos voltar e salvar o reino não é que nós podemos voltar e salvar o reino não é que nós temos que continuar em frente heroicamente, como os grandes heróis que nós somos tu as desceins putain o subiu? Beleza pegamos aqui Olha, Amadeus, um magneto para você ficar emocionado Se liga Boa, mano, vou ver, deixa tudo congeladinho Boa, mano, vou ver Sim, isso funciona muito bem com membros armados que atacam primeiro e perguntam depois Nossa, era só para fazer isso? Sim, isso funciona Ah, derrubei eu mesmo, velho Bom, pelo menos eu peguei O pior é que aqui é só o baú escondido Essa luz aí eu não sei porque quero Ok tá conseguindo aqui Mano, a ratazana gigante, velho gota, gota, gota gota, gota Boingo, gota BELO! Matando ela de boa Matando ela de boinha O lugar é isso, velho Nossa Vamos embora, velho Matando, matando, matando Peraí Agora é assim Peraí que eu vou ter que deixar ela girar Aê, gota Aê, gota Aê, gota Ah, não era aqui não, velho Beleza Eu sei por aqui, ó Aê, gota 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 Mh�도 Aê, gota Aê, gota Aê, gota Vou deixar mais um pouquinho para cá. Agora foi. Beleza, chegamos num beco aqui e agora quem que vai lá? Ae, agora vai para a parte dele, né? Boa, leva o carrinho. Que da hora, velho. Boa, ele é bom demais esse carrinho. Boa. Boa. Sensacional, né, mano? Mais um pouquinho. Nossa, agora vai pegar uma super espada, então. Talismã prismático descoberto. O que? O que é isso? Algum tipo de ciência mágica? O que não pode criar um clone desse próprio? Tem um clone... Tá aí. Como é que faz? Ah, velho. Que louco. Que da hora. Que da hora. Tô mirando para cima. Ah, ele é louco, hein? Eu não sei se, se eu sou até a hora da noite, como eu já era, agora as coisas são como elas são. Boa, sim, velho. Boa. 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 Consegui pô, ô, tá louco? Ah tá, então vamos fazer um clone aqui Isso é só nova Peraí que já virou um negócio aqui e é isso então pegar umas paradinha é boa e já era pegar umas parada louca E aí E aí E aí e agora sim olha o parceiro o termos aqui na Ah, pra você que tava pra entrar ali Eu consigo ir num clone aí, ó Nossa, tem que dretar com esse bicho Tá bom, não vi nada aqui Ah, agora aqui é o seguinte, velho Tá mandando um morro meio estranho Vou pegar esse aqui primeiro Oh, isso vai virar aqui Vai morrer Vou pegar uma coisa aqui Esse aqui eu vou fazer assim, ó Porra, tem mais, velho Não para de vir rápido, velho Não para de virar aqui Não para de virar aqui Viu? Nossa, agora sim Embaixo Meu Deus Morri 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 Beleza Desceu dois menininhos aqui Não para de virar aqui Não para de virar aqui Mas agora? Hum... Boa, conseguiu. Vou fazer um clone aqui, ele cai. Aqui ele não cai, né? Ele caiu, meu filho. Caramba. É mais ou menos isso, né? Ele. 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 Eu não entendi, ah pera aí, aqui eu acho que eu vou travar Real de um, seu Boa Ué, não pega? Ah, garoto! Vou ter que acertar os dois de uma vez? Aí também tá tirando, hein, velho? Aí também tá tirando, ó. É um porquê que ele não pega o furo, ó. Então tem que esperar, ó. E assim... Então, é só estar na mão. Ele é muito melhor. Isso. Ele tinha ganho para você. Ele está no paralelo, né? Ah, ele está no brilho. Ele está no ar, ó. Ele está no brilho menor, né? Ele está no brilho. o leiro caminho liberado com seu barulho suficiente para gerar tumulto roube e quiser enquanto não seja inteiro do castelo tá bom embora que a gente já pegou o esquema aqui sim, sim, eles são, dois verdadeiros cagos de cagos é tão loucabé Eu não tenho nada, eu não sou muito. Ai! Olha aí! Não! Ah, ele quebra! Meu Deus, tomei vários! Dá uma segurada aí, velho! Beleza! Vou vir agora lá em cima, hein? Peraí, peraí! Oh, 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 oh! Já tô ligado! Que é nóis, velho! 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 Que é nóis! Fala na boca! Fala na boca! Fala na boca! Fala na boca! Estamos chegando, velho! Olha que lindo! Olha que lindo! Olha que lindo! Que lindo! Tem que pegar os três! É isso? Boa! Liberou aqui pra mim, né? Tops! Vou matar primeiro esse aqui, ó. Tem que me botar nas cadeiras. Sai, velho. Matou os dois. Boa! 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 Queria ouvir mais sobre Amadeus e Margaret. Por favor, não me perguntar sobre isso. Além disso, eu não quero Margaret saber que os tripletes estão em problemas. Mas é tudo que o Sonny está fazendo. Não sei se Margaret acreditaria. Caramba, o negócio é ruim, velho. Tá. Boa. Isso que eu preciso, velho. Peraí, eu consigo congelar aqui dali? Não. Só bora, então. Fazer esqueminha aqui pra pegar? Beleza. Boa. Vamos pro outro lado ali. Ai. Falei errado, velho. Calma aí, velho. Segura aí, mago. O bruxo. Tem coisa aqui, ó. Ah, não grudou nem grenagem ali, velho. Ah. 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 Loco demais. Que doido mano, é um negócio mais doido que o outro, finalmente, fora dos túneis. É um lugar bonito, né mano, tá um xinado, que sensacionalmente. Os heróis já aprendiam a verdadeira depth de decepção que seus adversários eram capazes de. Sonny e Goderick's caldo e calculado plans had obliterated the kingdom overnight. And so Amadeus, Pontius and Zoya had found themselves stumbling in the dark, more lost than ever before. But now they were approaching the hills, leading them up to the astral observatory. And perhaps some daily needed assistance. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto